Oi, bailarina da soma 5 e 11, hoje nós vamos fazer o GT, que vocês já conhecem, só que dessa vez no centro. Vocês vão estar com os pés em primeira posição, com a mão na cintura, e entre um GT e outro vocês vão fazer o relevezinho, que é aquele exercício que a gente sobe nos dedos do pé. Espero que vocês gostem, boa aula! E aí, subiu ao lado. 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 E aí, subiu ao frente. E aí, subiu ao lado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.